E aí 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 Oh, 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 Feliz Natal Como vocês estão meus pequenos compadrinhos Eu sou o Papai Noel E aqui para dar para vocês uma mensagem Antes de começar com esse vídeo De MT Gamer do canal Matheus Top Gamer Que ele deseja para vocês Um grande Feliz Natal Umas boas festas, muitas bênçãos e muitas felicidades E que o Natal e que tomarem Que o Natal de vocês sejam uma Maravilha Mas essa foi a mensagem do MT Gamer No canal Matheus Top Gamer E tem mais, isso é um presente que ele Me pediu para dar para vocês Oh, 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 que felicidade De sempre dar uns bons presentes para as boas pessoas Hum, tem um pacotezinho Tem um nip aqui de estrelinhazinho Rapaz, um Smurf Smurfy Cat, diz ele Ok, ah, vamos ver Hum, interessante Eu nunca vi Uma coisa tão, ah Feliz Ano Novo Ah, essa é uma boa mensagem Um belo Feliz Ano Novo O que é uma boa mensagem? Antes de começar com o vídeo, eu quero dar um belo aviso para vocês Que eu finalmente abri uma conta do Twitter Meu Deus Eee, conta do X, F Não, 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 é só X Ué, meu Deus, puta que mariu Eu achei que a cega era ruim para dar nomes em alguns dos jogos dela Agora você que é ruim de tirar nome de um aplicativo X, eu bem seguido no aplicativo Mas ok, desculpem, desculpem pelas piadas pesadas Vamos falar pelo anúncio que eu quero falar para vocês Eu finalmente consegui abrir uma conta do Twitter O que eu estou é falando que eu consegui Pelo meu cérebro pequeno, eu achava que o Twitter tinha alguma coisa relacionada a um login complicado Que eu não gosto, como o Instagram Mas, por aquilo que pareça, o login foi bem fácil e por muito tempo eu nem utilizei mais o meu Twitter Então, eu pensei de uma ideia Eu vou abrir uma conta do Twitter para eu interagir melhor com vocês Claro, se vocês quiserem, eu não sei quem vai se interagir comigo Porque ninguém praticamente me conhece, né? Mas doer essa parte, eu sei que vocês gostam dos meus vídeos E por isso, eu também, eu sei que vocês querem também a conversar comigo Não é porque eu quero ser famoso Não é porque eu sei que alguns de vocês querem a conversar Querem se interagir melhor do canal que vocês gostam Bom, o que vai ter nesse Twitter do Mateus Top Gamer, do MT Gamer? Bom, nesse Twitter eu vou fazer o seguinte Mandar postagens e anúncios de novos vídeos que eu vou fazer futuramente Memes, gifzinhos, gifzinhos também De comédia, opiniões de filmes ou de jogos Ou posts de hashtag confessa Para a gente conversar, se interagir melhor De tal horário, de tal minuto, de tal horário Se eu conseguir ter tempo E o mais importante de tudo Anúncios de trailers, gifzinhos pequenos de novos vídeos no canal Eu vou mandar muita coisa lá no Twitter E se vocês quiserem, comentem Dão no coraçãozinho lá Ou conversem também nos comentários Não só comigo, mas entre vocês Se vocês quiserem Então é isso Comece com a introdução Olá pros tiranhas E aí pessoal Como vocês estão? Eu sou o MT Gamer Aqui no canal Mateus Top Gamer Entretenimentos Eu sei, eu sei compadres Eu estou sem a minha roupa oficial do canal É o seguinte Eu não sei o porquê Eu estou sem a minha roupa oficial do canal Eu acho que eu procurei tão mal A minha roupa oficial do canal Que agora eu meti um foda-se Eu estou gravando com essa roupa aqui Mas isso não importa pessoal A carisma de tal personagem Ou de tal pessoa Não é definida pela roupa O que é definida mesmo É a tal carisma que a pessoa tem É a tal personalidade que a pessoa tem Não da blusa Mas pela mente Pelo coração Pelo sete jeitos Cinco jeitos Ou três jeitos que a pessoa tem E vocês me amam, não é? Claro que vocês me amam Todo mundo me ama Ou talvez não Talvez todo mundo me engane Mas chega de história triste Ou chega dessa coisa de roupa oficial Ou essa coisa de identidade De carisma Que eu nem sei porquê o Zangado Faça sucesso Porque o cara Zangado Da VGS Não atendendo todas as pessoas Eu sendo o último É foda, né? Mas eu amo o Zangado O Zangado faz bons vídeos E acabou Ok Vamos tirar toda essa conversa Paralelas Inútil E agora vamos ir para o assunto principal Eu votei com os reacts aqui do canal Sim pessoal Eu votei com os reacts aqui do canal O que aconteceu com os reacts, Matheus? O que você parou com eles? Não era o meu jeito Fazer react mesmo era meio chato E só ajudava as outras pessoas Que eram menores comparado a mim Antigamente Como o canal do Black Geisha Que me pedia várias vezes Para eu gravar o react Dos vídeos deles Os vídeos deles eram bem legais Assim, eram bem divertidos Mas eu não tinha tempo para fazer isso Eu queria fazer outros conteúdos E não react Mas também tem pouco na minha culpa Porque eu prometia e não fazia Desculpa Black Geisha Eu amo você cara Tu é foda E eu sei que você participou Muito tempo aqui do canal Eu respeito muito você Eu amo você Você é meu compadre Bom O que eu posso é falar Em relação aos reacts de antigamente Eram simples Mas eram os que faziam mais sucesso no canal E que provavelmente Se eu continuasse Eu ia ajudar outras pessoas também E o meu canal iria fazer mais sucesso Mas tem aquela coisa Que não é o que eu quero É algo que todo mundo faz Para ganhar mais view Não é de que necessariamente É para roubar conteúdo É algo muito simples Porém Se o pessoal gosta Para que criticar Não é pessoal? Não é compadres? E também até Eu gosto Eu gosto de alguns reacts Alguns são bem feitos Por causa da carisma da pessoa E das reações que o pessoal faz Na hora de assistir um react Agora Mas assim Desse assunto De fazer react Todo mundo está criticando Por causa que os reacts Roubam os conteúdos de outras pessoas E que agora É obrigado a colocar os créditos Das pessoas E não é que é Eu acho que é ruim Eu não acho ruim Colocar os créditos das pessoas Mas eu acho que o pessoal está exagerando Nessa coisa de fazer react De roubar as views Do pessoal Porque o público É muito diferente Ninguém entende Por que o público do react Existe É um público Que gosta da pessoa Que gosta de assistir outras pessoas Reagindo as outras pessoas O vídeo original Vai fazer sucesso Imagina O vídeo do Gabs Ganhando uma reação De outro canal E o que? Ganha mais views? Não Talvez ganha Ganha mais views Mas talvez não Não está roubando conteúdo O conteúdo do cara Faz sucesso pelo público Que ele conquistou Ou pelo pessoal Que acabou saindo da bolha E explorou os convins Da internet Antigamente tinha aquele canal De react Que Levou hate Inútil Já que o pessoal Faça a mesma merda Pedem desculpa Pedem desculpa Para o cara O cara se ferrou Por causa de tu Eu nunca fiz Eu nunca fiz Eu era burro Voltando ao assunto principal No trailer Que eu acabei fazendo Sobre o tal Do novo desenho piloto Que lançou no YouTube Eu acabei a fazer Uma espécie De fã-duglagem De um tal personagem O tal vilão da série Eu acho que é o vilão da série Talvez não É uma inteligência artificial Não é nem vilão Acho que é algo programado Mas o objetivo desse react É na realidade É analisar É assistir Reagir Para o final Analisar O incrível Ciclo digital Piloto Ou para o nome inglês De Amazing Digital Cycles O novo desenho piloto Lançado do canal Glitch Productions Que entre aspas É uma empresa de animação Por que eu digo Entre aspas Empresa de animação Porque Eles tem um pouco Do conceito De como Toei Animation O Sony Pictures Animation Eles fazem as animações De pessoas que mandam As ideias para eles E quando que eles aprovam As ideias eles mandam Para dublar Eles animam Eles fazem trailers Eles fazem anúncios Em redes sociais Mas a diferença É que é tudo do YouTube O legal é que tudo É exibido no YouTube E não empresas cooperativas Que fazem qualquer ideia Que é boa Jogadas no lixo Só para fazer o que? Continuação de Tor Story 5 É Disney Você é uma merda Atualmente Sua gananciosa Capitalista Canalha Nem a Nintendo Consegue fazer pior do que ela E não Eu estou falando sério Das várias animações Da Disney Todas elas foram Um fiasco Na Pixar Foram mais ou menos Live action atual Da Disney Uma verdadeira bosta Vai ter até lá Da Branca de Neve Que com certeza Vai ser uma bosta Horrorosa Visual e de roteiro Então Digital Secos Ganham um gote Um gote De maravilhoso Desenho de todos E olha que vai ter Um segundo episódio E tem o cara Da Blue Sky Um antigo animador Da Blue Sky Trabalhando desse desenho Porque ele foi demitido Pela Disney E fui contratado Desse estúdio De animação Do Youtube É maravilhoso Maravilhoso Então deixa o like Se inscreve e se inscreve E ativa o sininho Porque isso deu trabalho De editar Ficou maravilhoso E eu já estou muito cansado Aproveitem E aí pessoal Estamos aqui de volta Na tela do meu Youtube Versão celular Porque é melhor assim Do que eu gravar na televisão Igual o que eu faço Com as minhas lives De jogos E aceitam um cafezinho E também E sim Eu estou gravando Lá no estilo live Se vocês conhecem Esse estilo aqui É porque vocês também Alguns de vocês fazem lives Não é Do Youtube Com o próprio aplicativo deles E vou admitir Que é melhor Do que você utilizar O Streamlabs Já que é um aplicativo Um pouco mais largado De você fazer as lives Eu já tentei E não deu certo Mas Tirando Esse problema Streamlabs É um ótimo aplicativo E gravar esse estilo Meio live Ajuda eu a não Gastar a memória Do meu celular Ou tablet E fica mais fácil Para eu Baixar Editar E enviar Rapidinho Entendeu É o que eu fiz lá Do vídeo do GTA A diferença é que aquilo Tem o conceito De fazer melhores momentos Aqui Não é bem isso É um vídeo Só em um formato Meio de live Cafézinho gostoso Caneca oficial Pessoal Propaganda Eu não estou vendendo É uma propaganda De mim mesmo Que serve para porra nenhuma Ok Vamos agora Para o canal Bleach Productions Olha isso pessoal O banner Do De Amazing Digital Cycles É Banezinho bonito Está fazendo sucesso Esse desenho Tem muito Youtuber Confia em mim Tem muito Youtuber Que está fazendo React É desse desenho E eu vou ser um desses Vamos ver Vamos agora Para dar um play Desse episódio piloto E puta merda Puta merda 145 milhões De visualizações Mano 145 milhões De visualizações É muito Tipo Para caralho Cara Está maior Do que Mr. Beast Está muito maior Do que as views Do Mr. Beast Hora de aventura Desenho de qualidade Fora da caixinha Surrealista Do que se parece Com o sonho Coisa maravilhosa 10 barra 10 Vamos dar o play E olha Faixa de áudio Tem dublagem Lembrex E a dubladora Do Cibolinha É o que o pessoal Está mais falando Tá Ninguém quer se interessar Com propaganda Odeio Odeio A Warner Bros Ela estragou Com o Infinity Train Deixa eu ver Ah Faixa de áudio Bora aqui Sejam bem vindos Ao incrível Circo Digital Olha o Guilherme Participando da dublagem Ficou foda Ficou foda Ficou legal Eu já assisti várias vezes Mas a minha reação É a mesma É foda Ver um desenho do Youtube Ganhando tanto destaque Ao nível de ter uma dublagem Ao nível de ter uma dublagem Ai papai Youtube Ai As animações Independentes Fazendo mais sucesso Do que a Disney Com aquele seu cu De animação De animação mal feita Vamos ver como que o uísque Vai ser né Meu nome é Caim Eu sou mestre de vista E vou mostrar as coisas Mais e mais bacantes Emocionantes E surpreendentes Que você já viu Em toda a sua vida Não é mesmo Bolha Isso mesmo Caim Eu mal posso esperar Pra ver o que você Preparou pra hoje Ah cebolinha Ai você vai ver Você vai ver Você comendo a sua própria merda Oi O que? What the fuck? Vendo mais tempo Vamos começar o nosso espetáculo Até as legendas? Estão sendo adaptadas? Essa música é muito grudenta Essa música é grudenta pra caramba Eu... A música Da música tema Ficou muito melhor Sendo dublada Do nosso idioma Muito melhor Muito, muito, muito melhor Eu prefiro mais a original mesmo Sendo dublada Em inglês Porém A brasileira ficou Mais foda Tecnicamente Mas a mais Verdeita mesmo É americana Mas vocês viram que o jogo Tá bugando né A música tá se repetindo Várias vezes Isso é por causa Que o jogo é feito Pela Ubisoft A Ubisoft Que criou essa merda Ah Vá merda Porra Vá merda Vá Vá Garota Meus parabéns Você quebrou A cara mais feliz do mundo A carinha de feliz do teatro Agora ficou com uma cara triste De teatro Pelo amor de Deus Essa garota está banada Ah galera Uma curiosidade Vocês viram lá Uma jarra de um bulezinho lá Na abertura Aquele bulezinho que vocês viram Esse aí que tá aparecendo na tela É Foi uma homenagem A um dos primeiros modelos 3D Criados da história Foi homenageado em vários lugares Em vários filmes e séries Séries em 3D Ou até o primeiro Thor Story Que fez uma homenagem a isso É É um detalhezinho legal Que eu só sei Por causa do catunizando Catunizando Que fez a maior treta Em relação a isso Mas agora ele Gosta desse estilo aí Tudo bem Esse é outro dos seus NPCs Ou é um otário novo Porque se for um personagem novo A gente vai ter que repetir Toda a música tema Eu não vou repetir Olha só Parece que o novo humano Entrou nesta dimensão Humano Humano A garota já A garota que Que só queria é jogar Só queria é jogar Acabou entrando em um mundo Lá meio One Piece Louco das ideias É Tá tão bem dublado Tá tão bem dublado Tá tão bem dublado Tão bem 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 dublado Cara Aí eu esqueci qual era o dublador Mas eu não me lembro qual o outro personagem Que ele dublou Mas mano A dublagem dele ficou foda Ficou muito muito mais foda Do que a original Do que a original Nossa Uma maravilha A Pony também ficou muito bem dublada Como é que eu Tiro esse Headset de mim É só continuar puxando menina Deu certo pra todo mundo O que tá acontecendo Eu só coloquei Um headset estranho E agora eu tô Aqui Quem são vocês hein Por que eu não consigo tirar isso Onde eu tô Olha só Tenta manter a calma Ô mulher Manter a calma é difícil né Manter a calma é difícil A garota só colocou Um headset Aqueles tipos de headset Com óculos em realidade virtual Eu só pensei que era um fone Não pensei que era Com óculos em realidade Espera um pouquinho Olha quem vai entrar Junto com o do circo digital aí Aí Garota De pano Bonequinha de pano A garota não vai ficar É calma Ela não vai manter a calma Ela vai ficar é pirada E a dublagem dessa personagem aí Tocou boa Tocou boa demais Fica tudo bem Tá novata Todo mundo aqui já passou por isso Você só tem que se acostumar Mas que O que que tá acontecendo O que? Não, 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 não Queridinha Não é permitido esse tipo De palavreado por aqui O incrível circo digital É um lugar para ser desfrutado Por todas as idades Você minha amiga Entrou por acaso Num mundo incrível De maravilhas Onde tudo é possível É Só não pode te falar palavrão Se o mundo Fosse desse jeito Acho que nenhuma criança Ia meter um xingamento Na fase dos oito anos Sério Tem muito aqui Não, sério Do centro de São Paulo Vocês vão ver Vocês vejam Eu vejo Muito disso aqui Até a legenda Foi adaptada Caralho Eu até disse Eu vou ativar a legenda aí Porque vai ser legal De vocês olharem Puta merda Ô garota Quantos palavrões Você ainda consegue falar Porque onze palavrões É gigante, né Você jogou Call of Duty Antes de jogar esse jogo? É sim Caramba Tá Mas enfim Como é que eu vou Embora Não consegue Olha, bom Por favor Não surta, tá Mas a gente não sabe como Não dá O que? Cala a boca, Jax Mas, é Ele tem razão Bem-vindo ao seu novo lar E ao seu novo corpo Meu, meu, meu novo lar Mas como assim? Pessoal, não seja o nosso A gente tá preso aqui há anos O velho Kigo que tá ali Supostamente é quem tá aqui há mais tempo Alguém aí mencionou Uma coleção de insetos É por isso que ele tá ali Relando as ideias O cara tá perturbando essa garota Essa garota vai ser uma bomba relógio Se ela ficasse lá pra ele Copa com a banda Lá no meio dela Ela ia explodir em pânico Por ela estar no Brasil No Brasil, é Por que eu falo isso? Porque tem bandido Em qualquer lugar aqui do Brasil Aqui no Brasil Tá perigoso de você ficar à noite Ou até ficar com o celular Ela seria aquelas Escrizofênicas Com o celular pra escutar musiquinha E quando que ela Se ela olhasse um bandido Chegando perto dela Ela ia fazer o seguinte Ele me lembra bastante O pé na longa Esse coelho Me lembra Me lembra pra caramba Ah, tá bem Agora eu entendi Isso aqui é só um sonho E eu só tenho que ir na onda Até eu acordar Não é? Nossa, se você... Nossa, boa ideia Mas se eu fosse ir na onda Meu coração já estaria empatado Já teria parado Pensa de um sonho Onde que você fica De uma escada no alto E quando que você tem medo Quando que você tem medo de altura Imagina O pesadelo É Você ficando em uma escada infinita Aquelas giratórias E se você chegasse no alto Você caísse em tudo Claro, como quiser, menina Quebraram minha máscara de comédia E aí, Caí Vai rolar uma aventurinha Pra novata que chegou? Antes vou mostrar As dependências do nosso circo Pra nossa mais nova integrante Vamos lá Quem aqui fica renda Aqui é onde ficam os seus aposentos E também onde ocorre Todo tipo de atividade E algumas delas são Piscina de balinhas Minigolf E mais Tá uma merda, hein? Pelo amor de Deus Nenhum brasileiro ama minigolf Eu ia morrer na hora Se fosse só minigolf Tem toboágua aí, pelo menos Eu ia aproveitar mais o toboágua E aqui fica O terreno Você pode se apoiar no Lago Digital Ou pode ir nos vários brinquedos Do Parque Digital de diversões De noite e de dia É só alegria A escolha é sua É um buffet cósmico Ocaim Isso daí é um buffet De boteco Isso daí tem mais carinho De boteco Das opções que você deu É um buffet de boteco E nós já vimos tudo? É claro que não Esse é o vá A gente não se aventura A gente não se aventura aqui no vá Nem eu sei o que tem aqui Fudeu Por isso ficamos bem aqui Onde eu consigo bater Todas as minhas centenas de olhos Observando vocês É mentira Mentira Se fosse isso mesmo Ele ia lá no estilo O pé da transporte do Goku E pegasse qualquer coisa Que tava Que tava de errado Nesse episódio Ele não tem vários olhos não Ele só tem dois olhos No meio da boca Isso daí é tudo ensinação Ele só percebe em última hora Quando a merda já aconteceu Agora todo dia Tem uma merda Pra você dizer aqui Isso Eu acho que tem coisa aí Do Boyd É uma Black Room Só que sem chão Só que também sem gravidade Então É uma nova Black Room Chamada de Black Room Glitzes Olá Kai Eu te amo Vamos embora Antes que a lua Pera O que é Opa Agora você vai ter que limpar isso Eu limpo Chefe O que você faz isso Oh Kai Que prazer é esse Que você tem De você olhar um animal Bolha Lingua Linguarudo Limpendo o chão Limpendo essa coisa preta Eu tenho um probleminha Pera Peraí Eu vou tirar as legendas Já que isso tá ficando chato E antes Aquilo não é uma saída Que saída Se tivesse mesmo uma saída Você acha que a gente ainda tá aqui É do que você tá falando Eu garanto a você que não existe nenhuma saída mágica de emergência Você deve estar tendo algumas alucinações digitais Por causa da transmissão da sua mente pro plano digital Mas eu juro que eu não... Alucinações digitais E que tal a gente mudar de assunto? Qual o seu nome, menina? Meu nome? Meu nome é... Investe em sangalo É, eu só investe em sangalo Nossa, que bosta Caramba Por que eu não tô lembrando do meu nome? Ninguém se lembra mais do próprio nome Depois que entra no circo digital Uma das poucas coisas sobre a qual não tem controle algum É a sua mente Então eu só posso te ajudar com um nome novo Ah, qual é o meu nome? Não se preocupe, sua cabecinha oca Seu novo nome pode ser qualquer coisa Advertência que fique registrada e reconhecida por todas as partes Que o nome escolhido não viola o acordo de licença de usuário do incrível ser digital Segundo o qual o nome não pode ser ofensivo nem sexual Obserdo para maiores informações Verifique o manual de instruções Tá pensando em algum? Ah, tanto faz Escolhe qualquer um Vamos ver O que você acha de... Eu não Tem razão, é péssimo Escolhendo outro O que você acha de POMNI? Pônimi 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 Eu acho que... Tá errado essa pronúncia Esse é um erro Tá meio que errado essa pronúncia O estúdio de dublagem É pônimi É pônimi Normal Normal Ah, claro Eu acho que eu sou... Cacilda, você tem razão, Jax A gente tem que ter uma nova aventura Para a mais nova integrante A POMNI Eu disse isso cinco minutos atrás Você gosta de aventura? Atividades Paravilhas Perigo Sofrer Pagania Rote Coisa Bolinha de festa Seu parasita Matou o bicho Matou o bicho Matou o vilão Ele é um herói Brincadeira Esse é o meme O tal do seu parasita Todo mundo tá adorando esse meme Em inglês Esse é um meme muito famoso atualmente Depois vai morrer Depois morre Ou não Só o futuro de A De A Já que é nova Já que é nova no pedaço Vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro Só pra aquecer e você ver como as coisas funcionam aqui O quê? Não Que droga Eu não quero uma aventura aqui dentro Não sei E diz o bom Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher não se envolver A aventura de hoje é Reúna os glosmas Isso mesmo O circo todinho vai ficar infestado de glosmas E vocês tem que pegar todos Mas o que que eles são? Que bom que perguntou a bolha São pequenos E o que eles fazem? Eles Os glosmas Os filetores Travessos Que roubam toda e qualquer coisa Cala a boca Cala a boca Calma de Deus Explosão de noite Acabou o café pessoal Só tem esse restinho aqui Café gelado A bolha foi estourada novamente Mas ela nunca vai morrer Contram E por que essas criaturas humanoides fazem isso? Como faz para impedi-los? O problema é de vocês Boa sorte E divirtam-se meus pequenos superastros Ah mas tu mandou um coque O problema é meu O problema é meu Eu vou te encher de porrada O seu desgramento Mas o que que foi isso? Ah é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim Elas são sempre divertidas pra Se sabe Impedir que a gente Enlouqueça Fale por você Se precisarem de mim Vão se Ah não Ah não Que droga Ai não O Zorro morreu Ah e vocês querem comer alguma coisa? Que? Vamos ver como é que está o Kaufman Eu sei que ele adoraria conhecer a Pomme Minha fortaleza é impenetrável Quer vir junto pra ver como é que está o Kaufman? Não Nem um pouco Acho que o Kaufman ficou piruda Não tinha uma vez que falei com ele Ele estava resmungando Sem parar sobre uma saída Igual você Pomme E você pode ficar piruda também Mas peraí Isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir? Mas pode significar que você está ficando doidinha Então era a sua punta e ferida Eu acho que gostaria de perguntar sobre a porta Se tudo fosse real Mas não é Porque isso é um sonho Ela ainda acha que está sonhando Por que você estava olhando desse jeito? Garota, ele não estava olhando para você Ele estava olhando para mim Eu entendo que ela ainda não percebeu que isso daí não é um sonho Eu sei que ela acha que é um sonho, Jax Eu sei Mas não olha para mim não, cara Eu não posso fazer nada Eu sou só o espectador Olhando vocês Aí fazendo o caos inteiro Eu sou o bicho lá do Death Note lá O coisa lá do Death Note O demôniozinho lá Que só quem vê o ciclo pegar fogo Eu toco qualquer coisa Desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros Tá bom Eu já cansei dessa palhaçada Você, eu e a Pomni Vamos ver como é que está o calvo E aí só tem uma chorona E o estérico Para irem resolver a situação complicada de Zubo Ah, acha que é uma boa ideia Eles dois formarem uma dupla? É claro que eu acho São os dois mais mentalmente estáveis E capazes de formar uma dupla Para lá, meninas Para infernizar o palhaço Ah, para infernizar Nossa, meus parabéns Que decisão foda, né, Jax? Que decisão foda Infernizar um palhaço O bicho já é louco Imagina ele ficando mais louco Com esse pena longa Roxo O pena longa do ruim Five Nights Nossa, que bosta Foi mal Eu queria fazer uma boa referência Mas não conseguia fazer uma boa referência Sorry Bom, vamos continuar E... É, o estérico está mais estérico Está logo, logo, logo explodindo Mais uma bomba relógio Minha máscara de comédia quebrou de novo O que é que é o que é o que é a sua? Não conseguia fazer uma barada que está em volta da chuva As pelôcias dessa personagem são as mais fofinhas. Assim, é foda. Olha isso. Minha puta! Não é, Sônia? Não é, Sônia? Melhor do que tô, o seu pedido. Ah, vai se foder, tu. Eu ainda não tô conseguindo entender direito em relação às aventuras. Pra começo de conversa, por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito de fugir? Não, nós até tentamos quando chegamos aqui. Mas, depois de um tempo, você se dá conta de que não dá pra fugir mesmo. E ficar tentando alcançar o objetivo inalcançável começa a fazer você perder a cabeça. E, cedo ou tarde, você começa a se perguntar o propósito de tudo e começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo. E quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito horrível. Essa garota passou por muita coisa. Pelo jeito, ela não é uma garota normal. Eu acho que ela vai surtar mais para a frente da série. Confiem em mim, vai acontecer isso com ela. Ah, jura? Ah, jura? Ah, mas a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa hoje. E, sobretudo, as aventuras servem para deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas. Ah, legal, estimuladas. Nossa, mete um saudável e estimulado aí mesmo. Garota que agora ficou extremamente escrita, teve um ataque de ansiedade. Assim, quando que falou um motivo, porque eles não encontraram a saída, para depois falar, nossa, as brincadeiras, as aventuras, é para deixar a gente saudável. Maluco, não é saudável. Ainda bem que tudo isso aqui é um sonho, não é fome? E ela fez referência a Evangelion! Evangelion! É, tem referência a nossa merda! Viva a internet! É, de 2023! Evangelion, anime confuso do caralho e dramatizante também. Por que a gente tá aqui? O que estamos fazendo? Viemos chamar um dos nossos amigos. Eu devia... Eu devia... Eu devia... Eu devia... Eu devia... Eu devia... Será que ele não tá no quarto? Tomara que esteja bem. Relaxa, bonequinho! Eu tenho a chave do quarto dele. Hã? Peraí, peraí. Por que? Isso não é certo. Não é certo ter a chave do quarto dos outros. Pois é, mas eu tenho chave de tudo e nunca deu problema para ninguém. Aliás, eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto. Me avisa se você encontrar. Você não tem medo de centopeias, né? Jax! Esse é o meu único medo! Por que você fez isso comigo? Relaxa! Pode ser que a minha pergunta seja sem contexto. Parece até que não convie em mim. Ah, dá para confiar com o cara que praticamente some do nada para abandonar elas? É... Depois dessa cena ele faz isso daí. Esse cara é um filho da puta. Eu tava procurando mais um pouco. Valeu que você fez hoje por mim, Calphyn. Agora eu tenho que ir. Ui! Ai! O... o Calphyn enborqueceu. Tá, tá tudo bem. O que é isso? É, pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite. Se lembra? Ah, peraí, calma. Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim. Ai! Ai! O Calphyn, escuta. Eu sei que a gente nem sempre se deu bem. Tipo, você me pediu para ficar rindo das suas piadas sem graça. Mas eu até achava elas engraçadas. Eu só tava aqui. Tudo tinha ruim, eu juro. Ai! 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 Foi eu por me relembrar. Nossa, não somos muito bons nisso, né? Ah, e aí? Voltei. Ah, de boa. Jax! Zubal tá nesse buraco. Ah, legal. Como é que tá o Kaufmo? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo por não rir das piadas dele. Ah, ele tá de boa. Na real, eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto tá agora. Ah, é sempre bom saber que ele ainda não ficou piruta de vez. Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você. Oh! Ah, é sempre bom. 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 Ele manda os dois para o ralo, não, literalmente, é um buraco com uma rampa, é praticamente um ralo, e faça um Spare, você derruba todos, menos um, isso dá Spare no boliche. E ele em si interaja com a tela de Spare, então aparentemente ele é um perna longa, que tem a capacidade em mudar a realidade e ser um desenho animado por completo. Ele tem segredos, aposto que ele tem segredos, só que ele não quer contar e tem traumas, talvez ele tenha traumas, por isso que ele não quer falar. É uma coleção de insetos? Eu acho que é um ninho. Olá? Haggadah? Esse era o seu nome, né? Olha, eu não queria ter te deixado para trás daquele jeito. Eu só, olha, minha mão, eu, eu não sabia o que fazer. Olha, tá tudo bem, o que você tem que fazer agora é achar o cair, ele vai ser capaz de dar um jeito de cuidar da situação do cálcio. Ah, tá, mas onde é que eu posso achar ele? Ah, olha, sinceramente, eu não sei direito, procura por aí, sei lá, chama o nome dele, quem sabe. Tá bem, eu vou chamar por ele e você fica aqui esperando. Não que você vá conseguir se mexer nem em nada, só aguenta aí, eu volto já, eu juro. Legal, olha só, escuta, bom, eu lamento muito que o seu primeiro dia aqui esteja sendo burro. Eu, assim, eu sinto muito medo. Ah, tá bem, mas... Olha só, não se preocupa com isso. Agora, eu tô indo procurar o Cain, tá bom? Essa garota é muito gentil. Ajuda ela mesmo. Ela se arrependeu pra caramba. E por isso que tem um pessoal aqui que fica um chipando a ela. Não deixe seus filhos watch it. E a criadora falou, elas são adultas, mas não terão nenhum chip. Porque já é estranho, é estranho, né, que personagens de um mundo digital presos e sofrendo praticamente um bugatório namoram. Isso daí é bizarro. É sim. Olá, Cain, por favor, aparece, a gente tá com um problemão. Não, eu vou fazer um chá pra mim, né. Não, vamos firmir, vai. E aí, deixa eu abrir lá. Não, eu vou fazer um chá pra mim. Vou cair, hein. Não vou pra ela. Afinal, qual uma espécie no gênero não-gospiriana se atreve a entrar no ninho da majestosa reina plasma? Ah, então é isso que você é? Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você. Que ser desprezível. Temos aqui um seno do coelho que fica dizendo desabores na presença da minha aventura real. Que absurdo. Bom, como eu também sou da realeza, eu gentilmente gostaria de perguntar se... Olha, se o povo tá ali, oi, oi, oi. Me ajuda aqui, mando de idiota. É do que grosseria, hein. Agora que eu não vou ajudar mesmo. Caralho, bicho, é um mau merda. A garota tá em perigo e você não quer ajudar ela. Garota, ô garoto. E o que é você, uma girafinha? Na verdade, eu sou uma criança sem gênero. O que isso significa? É, eu sei, eu sei. Que isso, mamadinha hipster? Ei, eu nasci assim, não dá pra evitar. Você tem dor no cerebral? É? Não, o cara, esse personagem aí, o tal do Ganglo, não tem, não sabe de quem ele é. Não sabe qual é o sexo dele. Então, ele tá confuso. Ah, eu sempre perco. Vem, quem? Aí, Kinko, seu filho da... Oh! Relaxa, tá de boa. Ô, 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 blocudo, blocudo, por favor, não xinga. Esse é um canal de família. Esse é um jogo de família. Não xinga. Eu que me escondi, eu que me escondi. Meu Deus. Droga, cadê eu caí? Passa, passa, passa. Aparentemente, ela entrou das backgrounds. A série mudou. Não é mais de Amazing Digital Circus. É o incrível mundo das backgrounds. O de Amazing Backgrounds. Esse é meu filho, pessoal. Ele é fofo, não é? Muito lindo. E aí também, olha aí, pessoal. Tem duas fotos bem diferenciadas. Essa daí e tem uma outra. Reversa. Será que tem um significado dessas duas, com cores diferentes? Uma laranja e a outra, essa vermelha aí? Não sei, mas a série vai explicar, talvez. Para de me mover. Será plasma, eu sou o plasma. Vocês serão plasmas. Deus também será plasma. Credo, mas que discurso sem noção. Bom, é, mas vocês ainda estão me assistindo. Eu não estou aqui pela aventura. Eu só estou aqui para responder. Ainda bem que você está bem. Não participou de nenhum jogo lá dentro. Participou. Sim, irmão. Calma. Olha o seu irmão agora. O que você está falando? O que? Eu estou ali. Eu fui esquentar a água do... Você gosta de chá? Vou fazer um chá de camombo. Não, ele está gravando. Puta, foi mal. Olha ele. Nossa, meu. Eu... Fala, pai. Esse cara aqui. Estou ali, pegando os negócios com a mão dos dentes. Olha o que o cara fala assim. Nossa, eu dormi. Ele estava aí, estava. Estava aí. Ele falou, pô, eu dei uma cochilada. Eu vou sair com linguiça, mano. Mentira. 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 Ele é, pessoal. Será que ele é? A dábua leva o frego de... Mentira. Tá bom. Não, aquele... Não, aquele... Eu acho que o jogo que a Saguinha estava participando é o estômago... Estôgonal do bicho. O que está acontecendo? Vai. O carro não enlouqueceu. Nada. Ele está legal. Tem razão. Como nós vamos sair daqui? Pessoal, por ali. Oh. 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 Normal. É normal uma escada rolante aparecer em uma caverna, né? Normal. É um conceito normal. Vamos subir sem questionar. Eu também não subiria sem questionar nada. Só pra sair. Primeiro as damas. Peraí, por que eu disse isso aí? Bad boy. Bad boy. Day boys. Ashley, olhe para mim! Espera! A Pomene nem está aqui! Tudo isso não foi por causa dela? Silêncio. Eu quero ouvir a escada rolante. Não! 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 Ahhhhh! Ahhhhh! Oh my god! Oh my god! Eu sou a espelha do Robert Pente, meu caralho. Ah, bolha. Você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase. Eita! Um alerta no meu relógio maluco, a essa hora? Tem o link aí. Ah, não. Alguém está se aventurando no vácuo. Pessoal. Não tem problema se alguém for lá. Ah, sim, pessoal. Está vendo esse tal de... Deixa eu ver. TheWakeWeWart.com TheWakeWeWart.com Esse é o link de verdade para você entrar em uma propaganda da Glitch anunciando o desenho. O episódio piloto, onde o Kine é uma pessoa real, mas a realidade é um ator. Prontinho, mocinha. Mas o que foi que aconteceu aqui? Ah, é? Culpa minha. Tá, hein? O Kalfmo passou por uma espécie de Kalfmoz e ele enlouqueceu. O Kalfmo enlouqueceu? E por que que ninguém contou isso pra mim? E agora, você vai procurar. Oh, acabou. Nossa. Não acredito que o Kalfmo entregou o jogo daquele jeito. Olha, sem ofensa, Kingo, mas eu achava que você fosse o próximo. Obrigado. Eu acho que isso só prova que não se pode confiar no Kingo pra nada. Eu tô sentindo do Tantador. Eu tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída. Eu sabia o quanto todos vocês queriam que houvesse uma de verdade, mas eu tava com tanta dificuldade sabendo o que colocar do outro lado da porta, que eu acabei nunca conseguindo terminar. E, cês sabem, como eu não gosto que as pessoas vejam o meu trabalho inacabado. Principalmente se levar até o vácuo. É praticamente o desenvolvedor falando. É, eu fiquei com preguiça de criar uma saída, um fim do jogo, então vocês que vão tomar no meio do cu. Se viram, caralho. E aquilo que vocês olharam é praticamente parte do que o próprio desenvolvedor não acabou criando. Ele não criou o cenário, não criou nada daquela parte e o vácuo é pior, já que ele não desenvolveu absolutamente nada dele. É praticamente o limbo dos videogames. A diferença é que é mais bonito do que uma tela preta. Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glossman. Então acho que a aventura terminou. Seu prêmio será um delicioso banquete digital preparado pelo chefe de cozinha bolha. Foi preparado com todo amor que a lei me permite dar. Aí sim, agora eu tô morrendo de fome. Mas você não fez nada, Jax. Eu ainda posso ter fome. Bom, na verdade não, porque não precisamos comer, beber, nem dormir neste mundo digital. Então a comida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo, mas não usufruímos de nenhum dos benefícios nutricionais. Ai, não é chusar. Desde quando que você é especialista em mundos de... Ela vai ficar maluca. Ela vai ficar maluca. Vai ser o final, mas é... Não esqueça. Tchau. 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 Aplausos 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 Então é isso pessoal, isso foi o React do DeAmazing Digital Sequels O tal desenho piloto que bateu tantos sucessos Bateu tantas visualizações Que fez um grande sucesso pelo mundo Que conseguiu conquistar vários fãs Conseguindo até fazer trends do YouTube De animação, de cosplay Sendo um dos maiores sucessos deste ano E que com certeza é um grande exemplo Como se fazer um desenho de qualidade Do YouTube E é o seguinte, o DeAmazing Digital Sequels Vai continuar, mas tem várias polêmicas Em cima do desenho E dessas polêmicas, isso não vai impedir o desenho ser um maior sucesso Seu desenho, desde o primeiro piloto No primeiro episódio, que é um piloto É bem feito, bonito, que tem toda aquela base E serve como realmente o primeiro episódio Só que muito bem feito É porque vai ser, porque Todo o resto do desenho vai ser de qualidade Como o Weft Falls Que teve o seu piloto que Não era tão bem feito Mas tinha todo aquele conceito Que o desenho final teria lá na Disney E é isso pessoal Não tenho nada mais para falar do DeAmazing Digital Sequels A não ser da regra 34 do Google Que, meu Deus, tanta arte adulta Que eu fico meio que assustado Mas é fando Fando eu tenho até Furyk Mori com Rick e Mori Se pegando Que que no, que que no Ok Então é isso pessoal Eu sou o MT Gamer E se vocês gostaram desse novo formato de vídeo Deixa o like Se inscreve-se no canal Ative o sininho de notificação Para receber novos vídeos de MGP Ou vídeos de gameplay com o meu irmão Ou vídeos de viagens Ou até vídeos que eu faço reacts De vídeos do YouTube Os seus vídeos E principalmente Os vários desenhos do YouTube Independentes Ou até de maiores sucessos Então Eu sou o MT Gamer E até o próximo vídeo E se Põe dentro Finalmente Mais um vídeo Para essa cabecinha Descansar em paz Bom É isso Ok Vocês Entendem? Vocês Entendem Como que é Se sentir Um lixo De pessoa Por causa Que De dificuldades De erros De defeitos E de ações Erradas De horas Erradas Um exemplo Eu Acabava Sempre respondendo A minha mãe Quando que Entrei Em 2019 De um Abatamento No centro Acho Que isso Começou a piorar Quando que Entramos aqui Mas Sempre foi desse jeito Desde lá Quando que eu era Mais jovem Uma criança Quando que eu comecei A criar Consciência Eu Comecei A sofrer Com isso Mas Não foi nem Por questões De pessoas Com o INSC Que não são Meu mal Não É mais Pela questão De criação Porque Como Minha mãe Meu pai Meu irmão Minha irmã Aparentemente São pessoas Muito boas Só que Cada um deles Sofreram Uma coisa Igual Do que eu sofri Uma Espécie de herança Maldita Que Que eu carrego Com dificuldades Por coisa Que eu erro Que eu erro Que Outras pessoas Normalmente Não iam errar De pessoas Mais estressadas Por causa De motivos Que Foram Extremamente Pesados Mas De alguns momentos A gente Não sabe Direito Quais foram Os motivos Que resulta Em Brigas Discussões Toques Conselhos Mas Em Uma escala Ao nível De brigo Com intenções Muito boas Mas Ao nível De brigas Que E isso E isso Não é Nem por causa Que essas pessoas Queriam serem Ruins Elas 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 acabam Fazendo Sem elas Perceberem E eu Faço Essas Míssimas Coisas E nós Brigamos Por causa Disso Eu queria Mais respostas De que tipo De pessoa Que eu era Que tipo De pessoa Que eu poderia Ser boa Com mim E que Qual O jeito Que eu poderia Me desculpar De todos os erros Que eu já Cometi E de quais Exemplos Que eu poderia Dar De pessoas Que eu amo Que fazem Essas coisas Erradas Sem querer Sem perceber Mas não Me tratar Como um Hipócrita Uma palavra Que Por ser Popularizou Com a internet Pelo menos Eu acho Isso Já que eu nunca Ouvi Ninguém Falando Essa É Essa palavra Nem colegas De escola Nem familiares O que vocês Vão ver Agora É Um pequeno Exemplo De Como Eu sinto Mentalmente Sentimentalmente Espiritualmente E eu peço Mas antes Eu peço Desculpa Com todas As coisas Que eu fiz E que Minha mãe Minha família Mesmo Com todos Os erros Que eles Cometeram E mesmo As coisas Que eu acabo É É falando De errado E coisas Que Para mim E que Sem ter Arrogança Nem nada Mas são coisas Que São argumentadas Mesmo assim Peço desculpas Por não Entenderem Por eu Não entender O que vocês Sentem E que O que vocês Passaram O que eu sonho É que todos Vivem Em paz E que Eu nunca Nunca E nunca Quero É abandonar Aqueles que me Ajudaram A conseguir É chegar Ao terceiro ano Do ensino médio Porque mesmo Com os defeitos São pessoas Incríveis Essas pessoas São todas São todas As pessoas Da minha Família Bom Mais um dia Fazendo Um videozinho Básico Para aliviar Um pouco A minha cabeça Bom Se você Leve surra De Briga Da própria mãe Ou de coisas Idiotas Que acontecem Da vida Ou coisas Que são A sua culpa Sempre Acontece Bom É a vida Ok Eu tenho Alguns Eu tenho Alguns Minutos Antes De eu Acodar Preciso Aproveitar Ao máximo Esse meu Mundo Porque com Certeza Amanhã Com que É prova Vai ter Chapuletado E muita Briga Familiar Bom Para qualquer Ocasião Meu amigo Está aqui Desano novo Minha cabeça Bom Vamos nessa Minha cabeça Quase eu caí, mas o que eu consegui é me equilibrar direito. Ah, finalmente eu cheguei. Bom, é aqui que eu vou ficar até o dia amanhecer. Bom, acho que eu vou tirar essa brusa. Agora é só descansar. Essa história deve continuar do próximo episódio. O ano que um ser humano tem a vontade de tirar aquilo que é mais importante para ela e que para todos os seres humanos desse pequeno planeta, o único lugar que vem a essa vontade é o lugar mais vazio, mais maldoso e mais negro de toda a mente do ser humano. O subconsciente. E eu vou fazer. E esse garoto? Vou fazer o Matheus ficar tão perturbado. E, ao nível que ele consiga, é tirar aquilo que mais é importante para ele. Se vocês entendem, eu nem preciso explicar, né? Tchau. 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 Tchau.